Oi pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula. Pessoal, eu estava vendo aqui que a gente ainda não trabalhou bem essa questão de uva, né? Esse caju aqui, quem vocês aí do curso que não assistiu, ele está lá no meu canal, tá bom? Pintando com alegria. Caso vocês queiram ver, eu posso até lá dar o link. Eu trabalhei aqui essas uvas, tá? E é o que eu vou explicar para vocês de uma forma que vocês tirem todas as suas dúvidas. Olha bem, o risco de uva eu vou mandar também aí, mas o risco de uva é isso aqui, ó. A gente pega, por exemplo, vamos fazer aqui uvas, ó. Vou pegando aqui e vou fazendo só essas meia volta, porque uma fica encaixada, né? Como se fosse encaixado dentro da outra uva. Eu venho fazendo aqui, tá? E a gente vai pintar elas, ó. Tem que ter cuidado muito com o formato dela, para não ficar aquela uva quadrada, né? Aquela uva feiosa. Então, a gente tem que ter esse cuidado, ó. Venho aqui e finalizo ali, tá certo? E agora eu vou explicar para vocês como pinta a uva. Você vai pegar aí três cores, vamos lá. Vai pegar pitaia, ou pode ser o fúsquia, pode ser também a cor uva, que já está dizendo uva. Ó, vou pegar aqui o pitaia, tá certo? E eu preciso de uma sombra para esse pitaia. Eu vou pegar o quê? A cor berinjela e a luz eu vou fazer com um pouquinho de branco. A gente vai pegar aqui o pitaia, para preencher todo o caixo de uva, ó. Então, eu vou pegar aqui o pitaia. E vamos preencher, gente, ó. Preenchendo. Cuidado com o risco, para você não perder aí o seu risco, tá certo? Ó, continua preenchendo. Cuidado, como já tem um cajou aqui, eu tenho que ter cuidado para não acabar sujando ele, né, gente? Ó, preencho. Simples, gente. Vocês vão aprender aí de uma forma simples. Eu sei que vocês têm um pouquinho de dificuldade aí nas uvas, tá? Mas agora vamos tirar aí essas dúvidas, se estão no curso ou para isso mesmo. Para tirar as dúvidas sobre tudo um pouquinho, né, gente? O curso não dá para passar tudo, mas o que eu puder ajudar vocês aí durante as aulas, eu iria ajudar com o maior prazer. Ó. Aqui. Passe aqui. Pronto. Passei certifico que está tudo umedecido, ó. Eu passei em tudo, que não está seco. E agora, gente, o que é que você vai fazer? Você vai apenas chegar na parte da uva que está por baixo, ó. Que fica uma por baixo da outra. E vai passar a sombra. E está aquela varridinha. Pego aqui o berinjela. Ó, pego o berinjela. E a gente vem aqui, ó, por trás, né, que é a parte de trás delas. Certo? Já passei aí, ó. E você vem fazer isso, ó, aqui por trás, dividindo elas. Está vendo, ó? Porque uma não fica por baixo da outra, ó, como aqui, ó. Está vendo? Então, você vem nessas partes de baixo dela. Certo? E só vai passando isso, ó. Separando aqui elas, né, por baixo das linhas. Pode até marcar com o lápis, tá, gente? Limpa o pincel. E você vai jogar o excesso para dentro delas, ó. Joga aqui o excesso para dentro das minhas uvas, ó. Esse excesso aqui é para dentro, ó. Esse aqui que já é dado de baixo, já joga para dentro da outra de baixo. Está vendo, ó? Cuidado para não colocar sombra demais. Olha aí, gente, ó. Está vendo? E você vê que ela já vai formando. Ó, pego mais um pouquinho de sombra. E venho na parte aqui de baixo da uva. A gente coloca o quê? Sombra por baixo. Venho colocando aqui a sombra. Pego esse excesso, gente, e eu vou varrer para baixo, ó. Sempre para baixo, ó. Que é para dentro daquela uva. Olha aí. Já formou o caixa de uva. E agora o que é que você vai fazer? Você vai pegar, ó, um pouquinho do branco. Duas quantidades de branco. E uma quantidade dessa tinta. Ou seja, duas quantidades do branco. Você pode pegar com a pontinha do pincel. Você vem lá, ó. Vai aqui. Deixa eu mostrar como. Você pega aqui. Ó, deixa eu pegar aqui a tampa só para mostrar. Uma quantidade. Duas. E pega uma quantidade dessa, dessa cor aqui e mistura. Que vai formar essa cor. Tá bom? Ou você pode usar o rosa ciclame. Direto com o rosa ciclame. Se você já tiver o rosa ciclame aí. Então, você vai pegar aqui, gente, ó. Tá pontinha do pincel menor. E vem pela de baixo, ó. Passou na ponta dela. E você vai jogar metade para um lado. Do excesso para cima para um lado. Metade para cima do outro lado. E assim sucessivamente. Você vai vir todas as mesmas. Ó. Metade para um lado. Metade para o outro. Vem aqui. Tinta na ponta do pincel. Aí você vem metade para um lado. Metade para o outro. Dica. Cuidado para não usar a luz demais. E acabar ofuscando a uva, né? Acabar colocando aí luz demais. E ela ficar chapada. Perder o volume. A volumetria. Olha lá. Para um lado. Para o outro. Excesso para um lado. Excesso para o outro. E assim sucessivamente, ó. Olha aí, gente. Fizemos já o cacho com as uvas. Tá vendo aí como foi fácil? E agora vamos colocar o ponto de brilho, tá, gente? O pontinho de brilho dessas uvas. Pego aqui, ó. Pouquinho do branco. Lado do pincel. Você vem do lado de cima delas aqui. Coloca aí só um toque. Dois toques ou um toque só, ó. Essas partes mais gordinhas dela, tá vendo? Para dar esse brilho nas nossas uvas. Ó. Bem pouquinho, gente. Olha aí. Que é o brilho delas. Gostaram aí? Viram como é fácil? Gente, uma aulinha foi rápida, tá? Mas é uma aula muito proveitosa. Tá certo? A verde você faz o mesmo esquema. Você pode pegar trezeiro. Por exemplo, pode pegar o verde musgo, né? Pega aí o pinheiro para sombra. E aí você mistura um pouco do musgo com um pouquinho de branco para a luz. Ou você pode trabalhar, por exemplo, aqui com o verde folha para preencher, tá? E pegar o pinheiro para sombra e misturar ele com um pouquinho de branco. Esse aqui, folha com um pouquinho de branco para a luz, tá bom? E vai ficar a mesma coisa. Também pode fazer com verde pistache. Verde pistache para preencher. Verde oliva para sombra. E você mistura o pistache com um pouquinho de branco. Ou seja, a luz você obtém misturando a cor que você preencher com um pouquinho de branco. Tá bom? Deus abençoe a todos. E até a nossa próxima aula, que ainda teremos bastante, né?